e agora deu certinho na hora do almoço olha e onde lá vem o ladrãozinho ali ó ó e eita e agora deu certinho vou dar esse whisky para ele mas ver se ele quer o restinho do whisky ali outro eita agora deu certinho se acostumaram todo dia tem que dar comida olha eita vou tentar chamar pé de manga para ver se dá certo pronto o canto certo deles é aqui só que se eles for invadir a casa aí vai complicar eu né pronto olha que beleza aí ó e isso aqui dá certo agora você não pode invadir minha casa não né né nikki ó ó e cada carro pega um pedaço já que ele gosta muito de banana também eu peguei um um pacote de rosquinha de banana é para eles comer e pensar que tô comendo banana olha que beleza pronto seus bandidos agora deu certinho se vocês for invadir minha casa direto deu bonitinho para eu agora eu tô aprumado olha o danado que lindo deixa eu ir buscar uma manga aqui para vocês olha o rica tentando pegar mas não consegue que tá fechada você vai pegar já seu bandido eu vou buscar uma manga aqui ó e o chete olha para onde ele veio o que é que tu quer maluqueiro e os bichos dão cada pinote bonito puxa pia e se vocês quiserem venha comer aqui tamo junto meus amigos seus caboclo agora eu vou almoçar tamo junto